Música Estamos felizes, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero convidar você para ficar de pé. Vamos fazer uma oração, vamos iniciar esse trabalho, crendo que Deus está cuidando de tudo. Quero chamar a irmã Thaís para fazer essa oração com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a irmã da igreja, rapaz e o Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar um treino de minho joelho, cadê o Senhor, amém? Aqueles que podem, rapaz. Senhor, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por aquela oportunidade de poder estar aqui, meu Deus, com sua presença, Senhor. Senhor, vamos nos conquistar o meu coração com saudade, Senhor, desse lugar, com saudade do Pai dos jovens. Com saudade, Senhor, Deus, de cada vida aqui, Senhor, obrigado. Senhor Jesus, visita a vida do nosso pastor, Senhor. Senhor, repete a vida do teu Espírito Santo, fortalece ele, Senhor, fortalece ele, Senhor, fortalece a vida da nossa pastora também, Senhor, pastora de Nato. Ô, Senhor Jesus, abençoa a vida dos jovens, Senhor, Deus abençoa, Senhor Jesus, a vida, meu Pai, dos visitantes, Senhor, meu Pai. Ô, Senhor Jesus, que Cristo vai visitando cada lar aqui representado, Senhor, meu Pai. Senhor, foca nos corações, Senhor, meu Pai, que eu poder estar aqui na Tua casa, Senhor, Jesus, quebranto os nossos corações, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Ô, Pai amado, Pai amado, Pai amado, Pai amado, Pai amado, Pai amado, Senhor, meu Deus, por favor, Senhor. Senhor, venha nos perdoar pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos erros. Senhor, durante essa semana, nós erramos, sim, nós percamos, sim, mas nós pedimos perdão, Senhor. Oh, Senhor Jesus Cristo, obrigado por que eu lhe fornei os livramentos. Senhor, obrigado pelo desentramento da vida do meu pai e da esposa dele. Senhor, que o Senhor lhe fornei este morte. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que eu lhe fornei os livramentos. Senhor, visita a vida da Beatriz naquela nossa aqui do hospital, Senhor. Pai, rescalda a saúde da Tua filha, rescalda a saúde da Ruti, Senhor. Visita ela aqui do hospital também, Senhor. Reveste ela com Teu Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, visita a vida da mãe do meu pai também, Senhor. Restaura a saúde dela. A vida, Senhor, minha pai, da irmã de Neuza também, Senhor, meu Deus. A vida da irmã Sônia também, Senhor. Oh, pai amado, pai querido, eu abençoo, Senhor. A vida da filha da missionária Sueli, Senhor. Desse bebezinho que ela está esperando. O noivo dela, Senhor, meu Deus, abençoe essa família que está se construindo, Senhor. Que o Senhor venha ser a base, Senhor, meu Deus. Senhor, visita o esposo da missionária Sueli, Senhor, meu pai do lar. Senhor, alcança a vida dele, traz ele pra Tua casa, Senhor. Visita a vida da Letícia, Senhor, da Tia Adriana. Oh, Senhor Jesus, visita a vida do foco, Senhor, vai entrando, Senhor. Meu Deus, vai te dar o risco das pessoas pra estar ali na Tua casa, Senhor. Meu Deus, vai repreender, Senhor, meu pai, toda a depressão, Senhor. Vai repreender toda a angústia, Senhor, meu Deus. Pai, tudo aqui no Senhor, meu amigo, tem que apagar sobre as mentes, toda a opressão. Oh, Senhor Jesus Cristo, meu pai, derrota o reino de Deus. Senhor, Senhor, Senhor Jesus Cristo, meu pai, derrota o reino de Deus. Senhor, meu pai, o Pai, o plente de Cristo com Deus. A littleção, Senhor, você pode apoiar uma dor espiritual. Oh, Senhor Jesus Cristo, que é podcasts, Senhor. Mermos e ter guardado ao melhor, Senhor. Jesus Cristo, meu pai, Senhor. E não permanece para nós com ela de São Paulo, Senhor, durante a nossa vida. Senhor, Deus, não sabe como estão as relações aqui hoje, Senhor. Vem de amor, Senhor Jesus, visita a saúde da família, Senhor. Pai, Jesus, reprinde toda a minha vida, Senhor, reprinde tudo aquilo que Deus pertenece. Vem de amor de Deus, Senhor, me reflete. Senhor, dê-lhe o homem, no caminho da trabalho, não tem paz, e de quem saiu com eles nessa viada. Senhor, livra eles de todo o mal, remexe eles, Pai, permanece com eles. Pai, Jesus, reprinde tudo aquilo que Deus pertenece, Senhor. Visita, Senhor, o mundo de louvor à geração, Senhor, aponta. Senhor, nos adãos, suas vidas, Senhor, para que vidas devam ser alcançadas. Senhor, Jesus, não tem as nossas vidas, Senhor, meu Deus, que cura-lhe o Senhor dançada hoje. Libertação minha dançada hoje, Senhor, meu Deus, que abra o Senhor dançada hoje. Senhor, Jesus, visita-lhe o Senhor dançada de sabão. Senhor Jesus Cristo, que atrapalhe o meu Pai desta igreja, Senhor, meu Deus, que não serão alcançadas. Pai, que atrapalhe a nossa igreja, Senhor, meu Deus, que a libertação vem a acontecer, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, ao Senhor, meu Deus, que vale o Senhor profetivo. Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Senhor, em minha ajuda, Senhor, paz. Obrigado, Pai, porque até mais o Senhor que Deus te ajudasse, Senhor, paz. Obrigado, Senhor, Jesus, meu Deus, meu amor, obrigado pelo meu Pai, 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 obrigado pela vida do meu irmão, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que faz aniversário hoje. Oh, Senhor, visita, Senhor, cada lar, Senhor, meu Deus, ao crescer dos dias de vida, Senhor. Pai, vem visitando os hospitais, Senhor Jesus Cristo, cada vida nas ruas, Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Senhor, meu Deus, até Senhor, mesmo no hospital, Senhor, que trata, Senhor, meu Pai, com o pessoal, Senhor, meu Pai, que tem doenças mentais. Oh, Senhor Jesus, vai libertando, Senhor, vai atorçando, Senhor. Senhor, Pai, nós queremos que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de cura, Senhor, e se o Senhor falar, vai acontecer, se o Senhor determinar, Senhor, meu Deus, já está feito. Por isso, Senhor, vai de contra, meu Pai, com o nosso governo, vai de contra, Senhor, com cada vida, Pai, que está na frente, Senhor, deste país. Que o Senhor venha estar na frente, Senhor, não morre. Oh, Senhor Jesus, abençoa a vida, meu Pai, de cada ministério, Senhor. Senhor, Senhor, vai fortalecendo, que a Tua Palavra, Senhor, venha a ser pregada hoje, venha a ser pregada amanhã e todos os dias, Senhor. Meu Deus, que o Teu amor, Senhor, venha a permanecer sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Senhor, cada ministério, Senhor. Envie ajuda para aqueles que necessitam, Senhor. Socorro meu presente, Pai, na hora da lúcia. Eu creio que o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Pai, a igreja, por nós, Senhor, declara que nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Meu Deus, tira toda a vergonha, Senhor. Tira toda a vergonha, Senhor, Jesus. Tira todo o medo, tira toda a lúcia, Pai. Senhor, nós Te amamos com todo o nosso coração. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Usa as nossas vidas hoje, Senhor. Usa as nossas vidas amanhã, Senhor. Depois e depois e depois, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer. Para Te agradecer e para Te agradecer. Obrigado, Senhor. Visita cada vida que tenha ajudado na Tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor. Reveste. Obrigado, Senhor. Alcança, Pai, essa nação. Senhor, eu creio que o Senhor vai alcançar vidas, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai alcançar vidas nos hospitais. Eu creio que o Senhor vai alcançar vidas nos lares. Senhor, até mesmo na nossa família. No ciclo dos nossos amigos, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu não acredito, Senhor. Eu acredito na Tua palavra. Eu acredito no Teu amor. Eu sei que a igreja também, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Venha nos revestir, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL